Joga pés agora porque eles patrocinam? Pior que não, mano. Eles patrocinaram ano passado, porque eu voltei a jogar, eles viram e falaram Opa, vamos. Mas eu joguei muito FIFA, acho que até 2014. Tipo, eu mudei pra... Jogava pés, 2014 joguei FIFA, porque era o FIFA da Copa do Mundo. Você fala, opa, Copa do Mundo. Fiquei jogando, fiquei um pouquinho... Aí comecei a desgostar, porque você joga online, é drible pra caralho. A porra, aquilo não é futebol. Chapéu, carretilha, gol de calcanhar. O que é isso? O goleiro dando bicicleta. Você fala, mano, isso aqui não é futebol. Aí eu voltei pro pés. Aí quando eles viram, eles patrocinaram. Tipo, viu que eu voltei. Mas agora, eu dei uma segurada também pra jogar, porque com o filho, esquece de jogar online. Esquece. Você vai fazer gritaria no meio da sala. Não, nem gritaria. Você tá aqui jogando online, ué, já era. Tem que largar. Não tem que pausar, né? Já era, acabou. É a mesma coisa quando você pede delivery. O delivery chega no meio tempo. Você fala, filha da puta, tem que descer correndo. Quando volta, 3x0 pro cara. E eu queimo de ódio. A galera gosta de ver. Eu tenho canal de games lá. A galera só gosta de ver quando eu... Só derrota. Só derrota. Só rage. Virou isso. Quando eu vou bem no canal, os caras... Ah, Júlio, vai pra puta que eu pariu. Os caras querem ver o puto da vida, mano. Quer ver eu passando ódio. Ah, o Ivan sofreu muito com isso, mano. Sofri muito com isso mesmo, caralho. Porque o canal dele, na época, virou só isso também. Os caras queriam ver ele dando read no Mari. Ô, caralho. Toda hora eu esqueço de pôr no silencioso. Aí. Todo podcast, meu celular toca, mano. Acho que aí os caras estão assistindo. E liga só de pilha. É, portaria. Os caras da portaria. É, vou ligar pro Júlio. Fala lá, tá tocando lá. É, os caras da portaria ligando. Será que não é sério? É, mas liga pra minha mulher lá. Se for, depois vê. Depois vê. Aí a tua mulher que sofreu um acidente, cara, tu te ligando. Não, mas pô, é melhor saber depois que acabar o podcast. Deus me livre, você é louco. Cara, a gente vai. Agora foi infinito o negócio. Agora eu tô preocupado. Deixa eu mandar mensagem aqui. Mas já aconteceu algum bagulho? Tipo, alguém vinha aqui, dá um imprevisto no meio, assim, pra você ter que vazar? Já acabou a luz no meio do Michael Kister. Caralho. Uma hora de conversa, e acabou já. Porra, que merda. É, mas aí depois ele veio de novo, né? Não tem nem muito tempo. Sim, sim. Foi maneiro dessa última vez. Mas assim, toda vez que o Michael K, a gente chamava o Michael, dava uma merda. A primeira vez, a gente começou com quase uma hora e meia de atraso. Não foi, Jean? Pô, era uma parada assim, que as câmeras não queriam funcionar. A segunda vez... Caralho, a segunda vez foi louca, viado. Segunda vez o Monark comprou as passagens tudo trocadas, tudo errado, tudo fodido. E aí o moleque não conseguiu vir. E a terceira... Eu nem sei se essa coisa... Agora, agora, tocou, desculpa incomodar. O agora tocou de novo é o Psyll, tadinho. Ele tem turete, ele liga. É assim? Ele vai mandar mensagem, ele liga e desliga. Ele tem toque. Ele ainda está assistindo, falou... Em seguida, ele manda mensagem. Ah lá, filha da puta, olha ele. Liguei por causa do Flo, agora foi de... Não foi o Turet, não. Filho da puta, te amo. Como é que vocês chegaram no Psyll, cara? Foi por causa de ver o Dilera? Foi por quê? Então, eu já vi o Dilera, né? O Dilera é aquele negócio, ele é carismático pra caralho. Filho da puta, não para de ligar. Agora é a Turet. Eu vou desligar. Agora é a Turet dele, olha lá, ligação de vídeo. Aí, o... Mano, o Dilera é carismático pra caralho, engraçado. Todo mundo ama o Dilera. Ele tem aquele jeitinho que dá vontade de você cuidar. É. Ele é muito fofinho, mano. E ele chega de regatinha, bermudinha, em cima dos joelhos. Fala lá, olha só. E aí, quando ele chega, ele já vem aqui, ó. Puxa o arco, ele já dá aquela desviada. Ele faz assim, ó. Aí, eu conheci o Dilera. Eu comecei a pesquisar. Falei, mano, será que tem mais galera do YouTube que tem? Turet? Pesquisei. Aí, eu encontrei o Psyu. E o Psyu já era conhecido por conta do Defante, né? O Defante já gravou alguns vídeos com ele. Só que eu achei muito louco a diferença dos dois. O Psyu, ele é periferia, quebradona, marra, aquela marra do carioca. Eu falei, mano, olha que diferente a personalidade dos dois. Eu falei, vou tentar juntar os dois. E os comentários nos vídeos do Psyu, era só, grava com o Dilera, grava com o Dilera, grava com o Dilera. Aí, eu entrei em contato com o Psyu primeiro, antes do Dilera. Falei, aí, Psyu, você nunca gravou com o Dilera? Ah, tô tentando. A gente sempre conversa, mas nunca marcamos nem nada. Eu falei, peraí. Comecei a trocar ideia com os dois. Falei, vamos gravar? Juntei os dois naquele vídeo de Sinuca. Mano, foi muito foda. Porque a partir daí, não só foda pra mim. Mas a partir daí, eu vi que pra eles também, eles começaram a se juntar pra caralho. Eles criaram, tipo, o bonde ali deles, do Tourette. Estão fazendo vídeo pra caralho. Tem muita collab agora com os dois juntos. Tá dando uma visibilidade legal pra caralho pros dois. Não, onde eles aparecem o spoiler? E o TouretteCast. E eu fiquei muito feliz, mano. Fui eu também. Fui eu também. Tipo, porra, tá na onda o podcast. Todo mundo tá fazendo podcast. Pensei que fosse falar. Tá na onda o Tourette, tá ligado? Todo mundo tá com o Tourette. Chupa meu cu. Aí o... Aí o... Acabou com o Cielo. Desculpa, Cielo. Desculpa, Cielo. E o desculpa é Tourette também, né? É. O que eu tava falando, caralho? Que você encantou o TouretteCast. É, aí eu falei por cima, assim. Falei, mas vamos fazer um podcast. Só que eu não quero um podcast onde eu entrevisto vocês. Quero que vocês, junto comigo, entrevistem só gente assim imortal. Só vai gente louca. A gente levou o Alec Fumaça. Levou o Aue de Petrópolis. E Cepica também. Mano, ele tem Tourette também. Como é que é trocar a ideia com esse cara? Não dá. Não dá. Ele simplesmente fala o que quer. Mano, é o TouretteCast, viado. O TouretteCast não dá pra ser feito ao vivo, sabe por quê? Ele fala o que quer. Aue não sei o que. Gatinha bonitinha. Ele começa a cantar. Mas assim, isso é maravilhoso. Não é uma crítica, eu amo. Só que assim, não dá. É muito engraçado, né? Mano, ele é demais. Mas assim, um cara com coração enorme. Isso é louco. Topou na hora participar. E assim, o TouretteCast não dá pra ser feito ao vivo. Primeiro que às vezes os moleques falam umas coisas tão absurdas. Nem por eles. Eles têm a licença poética pra caralho. Porra. Mas às vezes o YouTube derruba o canal. Imagina. Mas também é um bagulho que tipo assim, que eu tenho que ter muito cuidado. Pra não parecer que eu tô ignorando os moleques. Por quê? Eu tenho que tentar fazer a entrevista seguir. O primeiro eu fiz sem pauta, eu acho. Foi com o Alec. Mas eu deixei passar tanta coisa. Porque você tá trocando a ideia, chupa meu cu, entra em outro assunto. E aí você esquece de falar desse assunto que você tava. Quando você vê, você fica, carai, o que era pra eu falar? Que a cabeça vai longe. Ah, sim. Aí no segundo eu botei uma pauta. Aí enquanto os caras ficam, chupa meu cu, goza, goza, goza. Falando palavrão pra caralho. Eu esperava e seguia a pauta. Porque eu tinha a pauta. Só que aí eu fiquei preocupado. Falando, porra, se eu faço um ao vivo, sai meio como se eu estivesse ignorando os moleques. Não é isso, tá ligado? Entendi. Aí eu até troquei ideia com eles. Falei, rapaziada, ó, não vão pensar que eu tô ignorando vocês. Mas eles, não, Julião. Porra, você tá certo pra caralho. Vamos, pai, não sei o quê. Porque a galera interpreta o que quer. É igual o Psyll. O Psyll tem uma galera que acha ele forçado. Como é que é forçado, gente? Tem Turet. Então quer dizer? Tem um laudo. Como é que é forçado, caralho? Não tem. Não existe isso. A Turet é justamente isso. Não é forçado. É, porra. E o... É que o Psyll, ele não tem controle, né? Muito menos. Eu acho que o Psyll não... Ah, é? Ele é mais jovem que o Diego. Então. Ele é um cara que lida diferente com a parada. E tem um outro tipo de personalidade. Ele é mais... Mais rebelde, de certa forma. Porra, mas eu amo demais, mano. E sempre que a gente vai gravar, o que eu faço? Ainda mais quando... É uma galera que eu ainda não conheço. Tipo, eu não conheci o Dileira, nem o Psyll. Então, vamos se encontrar, almoçar. Depois vamos... Vamos gravar? Não, vamos. Beleza. Fui no restaurante. Nossa. Xingou garçonete. Cuspiu no chão. Rasgaram o cardápio. Caralho, rasgaram o cardápio. Cara... Mano, os caras aloprou. Os caras aloprou. Aí você tem que tentar trocar ideia com a rapaziada. Falar, ó... Não, eles têm turete. O dono do restaurante ri. Acho que é piada, porque a galera não conhece. Aí o próprio Psyll... Sou deficiente. Aí o cara entendeu. Tá ligado? O próprio Psyll, então, tipo, ele foi lá e... Isso é uma parada que tá sendo muito foda dos dois estarem aparecendo assim pra caralho. É, que tá todo mundo vendo que exige essa porra. Então, eu acho que o YouTube, inclusive, tinha que dar uma moral pra esses caras. Ah, e quanto que o YouTube vai dar moral pra quem? Entendeu? O YouTube tinha que dar uma moral, porque... Também acho. Eu falei no vídeo lá. É 100 mil casos por ano. É tudo isso? Imagina você descobre que você tem turete. Primeiro você deve ficar numa puta tristeza em casa. Falar, caralho, não vou sair na rua, senão eu vou apanhar, vou arrumar briga. Que foi o caso do Psyll no início. Depois ele foi se soltando. Então, aí o cara pesquisa e encontra os dois e se sente bem. Então, olha a motivação que os caras passam. Então, tem que dar uma moral pra esses caras, caralho. O YouTube tinha que dar um... Às vezes tira a monetização dos caras. Aí você tá de sacanagem. É, não. Pô. Pô. E aí